O patrão ficou maluco Forneiria original agora com cupom CHARLA10 ilimitado Peça sua pizza, meu parceiro, é nóis Agora, ô Felipe Vamos falar um pouquinho de futebol A gente volta daqui a pouco na carreira do Adão Pra entrar aqui nos times do Rito e Castor Essa resenha do Bangu é boa Agora, mano, futebol Crescendo demais, assim Já o Minha teve aqui com a gente Aí falou, o melhor ex-jogador que joga futebol É você, tu concorda com essa parada? Claro que eu concordo Se não concorda, eu sou maluco Não, mas Tá evoluindo muito Falar do futebol pra mim é muito legal Porque eu sempre fui apaixonado e meu pai jogou pra caramba Ele tem uma geração dele, dele é Edinho Jogavam pra caramba, tinha alta rivalidade E assim, passou isso pra mim Só pra desculpa te interromper O Adão, uma das principais características é matado Matado no peito, é Isso vem do futebol, né? Não, porque o futebol você tem que Pra frente, a matada do futebol pra cá Futebol, eu sou uma merda pra botar a bola pra chá Futebol é possível Não, não, meu pai jogava pra caramba Mas eu costumo brincar com meu pai assim Ele fala Pô, Felipe, a gente tá me jogando junto Pô, Felipe, eu falei Pai, na grama tudo bem Mas aqui deixa comigo que você Vai você que eu quero você aí Tá bom, tá bom Aqui eu posso falar Porque quem vai correr é ele, pô Só posiciona, né? Só posiciona Não, mas assim, falando do futebol Cara, eu fico assim Hoje em dia tá crescendo muito Até o Romário tem uma briga Pra tentar levar o futebol pra Olimpíada Que já é uma coisa mais complicada Mas assim É bem legal falar do futebol Agora começa um campeonato Que a gente vai jogar com o Botafogo A Liga de Futebol é dia 21 Liga de Futebol Com os clubes e tudo mais É um ex-jogador de futebol E dois profissionais de futebol E aí São os dois maiores do Brasil Só o Flamengo e o Palmeiras Que não entraram O resto estão todos Caramba, que maneiro Ele viu que foi bom O que eu ensinei pra ele Jogando futebol com ele Quando ele tinha 12 anos Verdade Eu botava ele no cantinho Pô, agora eu tenho 68 E ele com 20 Vou botar Eu tenho que botar ele lá no cantão Verdade Mandar um beijo Obrigado, né, Djalma É, deu moral Djalma é doído, pô É, né Jogar demais também, né Muito, muito Assim A diferença Tem uma diferença do futebol Que a galera curtia na praia Como lazer Pro futebol e competição Mudou muito O jogo Tem, tem O futebol O futebol Na praia É assim Vou te dar uma comparação Você vê um jogo Aqui do Carioca Vê um jogo da Champions League É a mesma coisa que você vê um jogo Lazer Lazer e um dos profissionais É uma coisa assim Que, pô, não tem comparação, cara Os caras jogam num ritmo alucinante Shark e ataque Esse movimento do shark e ataque É, então Pô, tava vendo um jogo no fim de semana agora Acho que era campeonato Copa Paulista Campeonato Paulista Alguma coisa assim Ah, é, dos ex-jogadores também Cara, é isso que você falou Shark e ataque o tempo inteiro Tempo inteiro Tempo inteiro É, os caras treinam Caramba Viraram profissionais mesmo No esporte É, sensacional Aí eu vou perguntar pra você, cara Tem uns ex-jogadores Que jogam futebol Se sentir a vontade Aí tu fala que Não, eu me sinto super à vontade Eu vou perguntar em relação a você Mas, por exemplo Romário ou Diego Souza? Então, cara Olha só Porra, já vem logo com esse Fuzil Mas eu posso falar Ah, quer falar? Não, mas calma aí Vamos lá Eu vou explicar É muito difícil comparar Assim que o Romário tá com 56 O Diego é da minha idade Ele diz que nem eu Então, assim Se tu for pegar pela história Pô, o Romário joga até hoje Com a gente no meio Cara, fundamento não erra Assim, é incrível Então, tecnicamente falando Piorou, pô, o Catarém Pô, cara, eu, ó Porque o Romário não tem mais apoio É, mas hoje em dia O Diego vai ganhar Porque ele tem mais força Mas eu acho que no auge do Romário O Romário ganharia Tecnicamente Mas melhor eu responder bem, né? Então ficou o Romário Felipe Maestro ou Romário? Porra Caraca Não, mas aí É duas coisas O Felipe É técnico Pra fechar bem O Romário É aquele jogador Que mantém Aquela Regularidade É, eu acho que De repente o Romário Ataca mais E o Felipe é mais Habilidoso Tag Defende mais Eu acho que é por aí Ah, beleza Bota empate Pô, empate Beleza Edmundo entrando nessa briga aí Raimundo, desculpa Mas essa briga não dá pra vocês Não dá Nem com Felipe Nem com... Não dá Pro Raimundo eu sou sincero Ele vai me dar tapa Vai me bater Mas na areia No futebol Não dá pra ele nessa briga não Não, né? Não Djalmin Acima dos dois Ou... Não Não, Djalma Djalma É, porque o Djalma Ele não vai O Djalma não vai pra competição O Felipe também foi pouco Agora o Djalma competindo Foram poucas que ele foi Entendeu? Assim Você vê mais ele brincando Ali na praia Renato e o Arrush Perto desse estúdio Você falou? É Cara, eu acho que O Renato e o Romário No auge Eu acho que jogam mais Que os dois Você falou É mesmo? O Renato é Pô, não levava fé no Renato não Não, o Renato é O Renato é do jogo Não, o Renato é O papai é Diga no moral, hein, papai Renato é do jogo Renato é do jogo Agora o Fred tá jogando Inclusive Eu tô batendo no Fred Desde quando ele veio Em 2005 Aqui pro Não, o Fred evoluiu muito O Fred tá Tá jogando pra caramba Mas eu tô entendendo Que tá o Renato e o Romário ali É, o Renato e o Romário Tão na frente De jogo desses aí Que você falou Ó, corrigindo Que o Diego Hoje em dia O Diego bate nesses todos Pelo físico, né Competição É Não, pela técnica também É que são outras épocas Porque o Diego nessa época Não jogava É Entendeu Mas assim Ia ficar uma briga boa Pô, sensacional, cara Faltou alguém pra falar assim Que um ex-jogador Cara, tem vários Assim, tem Por exemplo Lembra do Brighton Que jogou no Santos Naquele time do Santos O Venezuelano Lembro, lembro, lembro Joga nível Muito alto É mesmo Joga, joga muito bem Tá o de Nelson Jogando muito bem Zé Luiz Zé Luiz Volante Volante Tá jogando muito bem É Pô, posso esquecer agora O próprio Fábio Que jogou agora na Portuguesa Você deve ter Tá jogando bem Eu vi, vi, vi É Ok, mas Alex Dias É muito do jogo É mesmo Alex Dias, Pantaneiro Muito Tem cara Tem uma seleção boa aí, cara É Vamos esquecer alguém aqui Nego vai ficar bravo comigo Mas você botou aí de Reis da Praia Renato e Romário Eu botei porque eu vi eles pequenos Inclusive meu pai, velho Pô, Renato fazia desafio Contra meu pai, pô Ainda pegou, é É Porque eu bebi ele não Aí tem essa diferença É Mas o Adão vem Tu vem daquela tradição aqui do Rio Do futebol de areia Na Praia, né Sim, não Antes do futebol de praia Eu jogava futebol Na nossa rede Lá na Barra Ali no Barra Mares Então tinha intimidade com a Pelota Aquela época de Copacabana Aqueles campeonatos Também Jogava lá Também O Júnior, o Capacete Galera Assim, eu jogava lá Só no final de ano Sim A festa do Júnior Aí eu jogava lá pelo Juventus Juventus Talvez jogava Campo inteiro de onze Às vezes jogava Só bitsoccer Sim Quatro contra quatro Eu sempre joguei um pouquinho na areia E também o Adão participou daquela No início Pra divulgar Bitsoccer Pô, o bitsoccer Essa é outra memória Do bitsoccer Com o Júnior Com o Zico É Dinho Só dá pra esperar Como é que começou O Jairzinho Sim Pedrinho Júnior Não, tô falando O Negão Negão, Neném Não tinha nem Paulinho Nem Zico Nem Neném Negão Aí depois Zico Chegou a jogar O O Renan Do futebol Chegou a jogar É porque na época A gente treinava Precisava de alguém Treinava na areia Cara, sensacional É o início do bitsoccer Chegou assim Pegando a galera Na programação No verão Era muito maneiro Dava Aquele arena lá Eu tenho história Às vezes as pessoas Chegam em mim e falam Pô, Felipe Eu ia ver teu pai jogar No bitsoccer Chegava na fila 5h30 da manhã Pra poder entrar às 10 Ah, caramba É Agora, o futebol Você falou uma parada maneira Tem essa Essa ideia De entrar na Na Olimpíada É uma briga, né, cara Só que assim Pra você entrar Pra Olimpíada Tem várias exigências Do COBE Tem que ser praticado Em não sei quantos mil países É, maior parte Então assim É complicado Não é assim tão fácil Entendeu? Então, federação É, mas na época O Brandão E o Criolo O Brandão era Do exército O Criolo Jogou futebol Em tempão E era o presidente Da federação Aí chegou uma época O Nusman Do vôlei Falou assim Pô Vamos Vamos juntar Aqui o vôlei Com O vôlei Com o futebol Aí o Criolo E o Brandão Não, não Não vai dar Se tivesse na mão Do Nusman Já tava na Olimpíada Verdade É, é É, é Isso aí Por um bom tempo O Nusman teve muita influência No COE E tem jogo de influência Claro Porque assim O futsal Já compreende Tudo isso Se ele não conseguiu entrar Conseguiu entrar, é Né? Pô, e o futsal Não tá, é Exatamente Tem política da FIFA Que não quer Quem vai Fazer o mundial dela É, vou te dar um exemplo O surf entrou, né? É Só que agora o surf A Olimpíada em Paris Vai ser na Bali, sei lá Vamos escolher uma sede É, porque Como é que vai ser em Paris? É Vai ser na Indonésia Não sei, acho que é na Indonésia Caraca Tem praia na França, né? É, mas é distraído de Paris Não, e às vezes Tem que ter praia É mediterrânea É mediterrânea ali É É É flete É flete Agora, voltando pra Pra carreira, né? História de vida do Do Adão A gente vai falar mais Sobre futebol Daqui a pouco também Mas isso foi maneiro, hein? Dos caras que Que a gente que fica de fora Não tem ideia É Mas futebol Eu tenho ideia Que não é mais futebol Mas futebol Não tem ideia Mas maneiro isso aí Não tem ideia do Adão Mas futebol Não tem ideia do Adão Mas futebol Não tem ideia do Adão Mas futebol Não tem ideia do Adão